Olá, população de Guajaramirim, da região. Nós estamos, nesse momento, aqui no gabinete reunido com o Marcelo, que é o coordenador de defesa civil no município de Guajaramirim. Momento esse em que eu acabei de assinar o decreto de estado de alerta em Guajaramirim, tendo em vista de que as águas atingiram já 10 metros e 20 centímetros. Quando atingem 10 metros e 20 centímetros, nós estamos já em estado de alerta. Se essa cota, nos próximos dias, chegar a elevar a 11 metros e 10 centímetros, nós passaremos ao estado de emergência, que é o estado que aconteceu em 2018. Com isso, não é para ter alarde, mas são situações que estão acontecendo em alguns municípios do estado de Rondônia, inclusive na capital Porto Velho, e em alguns municípios do estado do Acre. Guajaramirim hoje já está em estado de alerta. Então, por isso, a defesa civil já se reuniu hoje conosco. Estarão indo ainda essa semana para Porto Velho para um treinamento e mais qualificação para trocar mais informações com o CIPAM em Porto Velho e diversas autoridades de Rondônia e Acre, tendo em vista a preocupação com as cheias. A expectativa, né, coordenador Marcelo, é de que não seja nada de calamidade pública, que no máximo possa chegar a uma situação de estado de emergência. A nossa expectativa é que o inverno começou mais cedo e que ele encerre mais cedo. Mas aqui, o coordenador com a sua equipe estará em Porto Velho, trazendo nos próximos dias novas informações. Eu acredito que seja isso, Marcelo? Isso, a gente está indo amanhã, né, para uma reunião com a defesa civil do estado e na quinta-feira a gente vai ter uma reunião com o pessoal do CIPAM, onde vai estar todos os municípios e até alguns municípios do estado do Acre, debatendo sobre a pré-cheia. E hoje nós temos, como o senhor colocou aí, nós entramos em estado de alerta, né. Foi disparado pelo CPRM, né, que faz o estudo das águas aqui, juntamente com a ANA, a Agência Nacional de Águas, a cota de alerta. Para chegar até a cota de inundação, que é 11 metros e 10 centímetros, ainda aí tem um período aí. Pelo que a gente está acompanhando da leitura do rio, isso pode ocorrer, mas ele está declinando, né. O rio, ele está, há um mês atrás, a média que vinha aumentando por dia era cerca de 6 centímetros diário. Agora, ele está aumentando, ele aumenta aí na faixa de 2 centímetros a 1 centímetro por dia. Então, ou seja, está decrescendo. Então, mas nada, a gente não pode afirmar que não vai ocorrer nada. Pode ocorrer uma inundação com proporções que ocorreu no ano passado. E a gente já está se preparando. Para caso ocorra isso, a gente já começa a mobilizar a nossa equipe, juntamente com as demais secretarias do município.